A CIDADE NO BRASIL Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caindo no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogando no quarto com marcas de amor Vestido de seda o seu aniquim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não faço de um trapo humano sem minha querida Usado jogado no canto da fila Não sei o que faço sem meu grande amor Eu também não faço de um trapo humano sem minha querida Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser um remédio Pra curar o seu tédio Quando os seus amores não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone gorda Você vai discar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Vem modão aí Vem modão aí Joração bom Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueça Posso fazer tua vontade atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade Relento a carta Sentindo o perfume Mas que fazer com esta dor que me invade Mato esse amor ou me mata o ciúme Mato esse amor ou me mata o ciúme Ainda ontem chorei de saudade Ainda ontem chorei de saudade Relento a carta sentindo o perfume Mais que fazer com esta dor que me invade Mais que fazer com esta dor que me invade Mato esse amor ou me mata o ciúme Mato esse amor ou me mata o ciúme P oils e�� Tchau, 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 tchau